Até a última semana, esta era uma cena quase improvável. Uma vaga de estacionamento livre no centro da cidade, em pleno horário comercial. Mas desde ontem isso mudou, sobram vagas nas ruas compreendidas pela Zona Azul. O motivo é que quem trabalha na região central optou por estacionar onde não é aplicada a cobrança. Mas bateram de frente com a falta de informação e orientação. Trabalho no conservatório, tenho que estacionar meu carro perto do meu trabalho para facilitar minha locomoção. E cheguei aqui com duas notificações no meu carro, sendo que nesta rua não há placa indicando Zona Azul e muito menos a demarcação no chão que deveria haver. Parei aqui nesta rua cedo, porque aqui não tem nenhuma placa falando que é Zona Azul e nem nenhuma demarcação de vaga. Portanto, eu e várias pessoas que trabalham perto aqui pararam aqui. E eu chego aqui agora, estou com essa multa já e eu queria saber o que vai ser feito. Os motoristas foram surpreendidos com os avisos de irregularidades deixados nos carros. Mas quando eles foram procurar informações, não encontraram ninguém. Primeiramente, eu acho que a fiscalização tem que ser feita sim. Isso é ótimo para a rotatividade de todo mundo que tem carro, porque o trânsito aqui está um caos. Mas primeiramente, antes de se fiscalizar, tem que se implementar e tem que dar um treinamento para esses fiscais. E cadê o fiscal que colocou essa multa? Está no horário de almoço? Está fazendo o quê? E eu não vou perder ponto na minha carteira e não vou pagar multa por uma coisa mal feita. A Zona Azul prevê rotatividade nas vagas de estacionamento, onde é cobrado um valor tabelado de acordo com o tempo de permanência. Os carros pagam R$ 2,00 por hora e as motos são isentas, mas devem respeitar as vagas exclusivas para elas, o que até ontem não acontecia. Nós gostaríamos de saber o que pode ser feito em relação a isso, porque esse serviço não está legal. Eu acho que a falta de preparo também dos fiscais é muito grande. Se é que houve preparo.